Os jovens entre 15 e 29 anos estão dentro da faixa etária em que o suicídio mais cresce no mundo. Essa também é a idade em que o jovem começa a vida acadêmica, está entrando na universidade. Mas você já parou para pensar em como esses ambientes contribuem para o quadro da depressão? Pensando nisso, um grupo de pesquisadores aqui da UFRN, do Departamento de Psicologia, desenvolveu um estudo no campus da FACISA, em Santa Cruz, para tentar responder essa pergunta. E é sobre isso que a gente fala a partir de agora. É hora de descobrir. É hora de saber ciência. Quando Thaís entrou na universidade para cursar a licenciatura de História, a felicidade tomou de conta. Ela foi a primeira da família a conseguir entrar numa universidade federal. Mas a alegria durou pouco. Logo, a rotina que ela mesma se impunha começou a pesar. Todo semestre era isso. Muita disciplina, muito texto. E aí, né, eu voltava para casa umas... chegava em casa umas 11h30 da noite, mal conversava com os meus pais, ia comer qualquer coisa, ia dormir no outro dia e começava tudo de novo. Aí que ela conheceu os perigos que a própria mente podia causar. A ansiedade com as obrigações da faculdade só aumentava. Na véspera das provas, a situação piorou. Eu amanhecia com muita, mas muita dor de cabeça e tinha náuseas, coisas do tipo. E no fim da noite, no fim da tarde para a noite, eu começava a entrar em pânico. No sentido de, ah, sudorese, barriga, náusea. E aí, começando o corpo a ficar dormente. A universidade ocupa grande parte da rotina dos estudantes. As disciplinas e estágios preenchem cada vez mais as horas. Para os especialistas, não falar sobre isso ou não saber lidar pode desencadear a depressão. Doença que afeta 11 milhões de pessoas só no Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde. E diz de um sofrimento vivido, considerado como insuportável pela pessoa que vive, até tal ponto que esse sofrimento considerado insuportável, a única saída encontrada por essa pessoa que pensa em se matar é eliminar a própria vida. Para tentar entender as motivações e pensamentos de suicídio entre os alunos, um grupo do Departamento de Psicologia da UFRN desenvolveu uma pesquisa na Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, a FACISA. 258 alunos dos quatro cursos da saúde foram entrevistados. As entrevistas eram presenciais e contavam com perguntas tanto objetivas quanto amplas. Nas análises, um detalhe logo chamou a atenção. Eles lidavam com outro item. Era o fato de, por ser um campus fruto da interiorização do ensino superior, a gente percebia lá no relato dos próprios alunos, uma fala dessa dificuldade de adaptação nesses primeiros períodos, não só a própria sistemática dos cursos do ensino superior, mas a própria adaptação da cidade, a nova vida que se anunciava com a entrada na universidade. Os alunos também apontaram a vida na universidade como um fato relacionado ao estresse. Em alguns cursos, essa relação chegou a 80%. Quando o assunto é suicídio, a entrevista revelou que 34% dos entrevistados já pensaram ou tentaram se suicidar. Para os pesquisadores, o sofrimento dos estudantes reflete vários aspectos da vida pessoal, familiar ou amorosa e são potencializados no universo acadêmico. Pagar mais disciplinas, terminar e fazer mais cursos, não basta mais terminar a graduação, tem que pensar numa pós-graduação ou no concurso público. Então, os alunos têm se visto muito mergulhados nesse ordenamento produtivista e vivendo esses ordenamentos de maneira muito solitária. É bom a gente conversar com outras pessoas, com um profissional principalmente, porque essas pessoas, por exemplo, o psicólogo está ali para isso, para lhe ajudar a se superar cada vez mais, superar seus próprios limites. Nós precisamos tematizar o suicídio para construir políticas de acolhida, ao que não temos ainda no Brasil. Caminhos possíveis que a gente pode criar imediatos é resgatar espaços de cuidado e de fala. Os próprios cursos podem fazer isso.